Dia 18 de janeiro de 2021, um dia histórico para o Brasil. O governador Ronaldo Caiado, que é médico, aplicou a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no território goiano. Dona Maria Conceição da Silva, de 73 anos, foi a escolhida. É para dar força para todas e todos. E está precisando de salvar a vida. A idosa é cega de um olho e tem hipertensão. Já trabalhou como doméstica e gari e atualmente vive num abrigo para idosos em Anápolis. Das mãos do governador, ela recebeu o certificado que garante a aplicação da segunda dose, daqui duas semanas. Até lá, os cuidados continuam. As pessoas precisam entender que ao tomar a vacina, eles não estão imunes à doença. A imunização, ela só virá 45 dias após. Então é importante que as pessoas entendam a necessidade de nós mantermos o protocolo. O protocolo de uso de máscara, de afastamento, como também da higienização das mãos. Anápolis não foi escolhida para abrir a campanha de vacinação por acaso. Foi aqui que há quase um ano, os brasileiros de Wuhan, na China, desembarcaram na base aérea da cidade. Quando o vírus ainda parecia ser uma ameaça distante. A alegria que nós temos hoje de poder estarmos aqui vacinando o primeiro goiano e a alegria por esse primeiro goiano ser um anapolino também não faz com que a nossa responsabilidade diminua. Nós estamos aqui prontos para poder enfrentar uma segunda onda que está chegando. O número de casos está aumentando e nós continuamos precisando muito de toda a população anapolina. Goiás recebeu do Ministério da Saúde mais de 183 mil doses da vacina. Como cada pessoa precisa receber duas, é o suficiente para proteger pouco mais de 90 mil goianos. No primeiro momento vão ser vacinados todos os idosos e deficientes que vivem em abrigos, indígenas e parte dos profissionais da saúde. À medida que novas doses forem chegando, independente do fabricante, outros grupos serão anunciados, serão orientados para que sejam todos vacinados de forma ordeira, para que tenhamos o maior número possível de pessoas vacinadas no menor intervalo de tempo possível. A vacina que veio para Goiás é a Coronavac, feita pelo Laboratório Butantan, de São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac. O governador Ronaldo Caiado espera que agora a vacina deixe de ser alvo de disputas políticas. Se trata de saúde pública, está de vida e todos os brasileiros, eles devem ser tratados da mesma maneira, de forma isonômica, sem nenhuma preferência A ou AB. Desde que seja daquele grupo de risco pré-determinado, caberá essas pessoas a receberem, independente do estado onde mora. E será que a dona Maria Conceição ficou feliz em ser a primeira a ser vacinada? Fiquei muito feliz, muito certifiqueita, porque além de salvar minha vida, vai salvar a vida de todos. Porque todos precisam e ficam com medo da vacina. Eles devem ficar com medo da doença, não da vacina, porque a vacina veio para salvar a nossa vida. Obrigado.